Oi, oi pessoal, tudo beleza, belezinha? Meu nome é Karina e tá começando mais um vídeo neste canal! Uuuuh, gente, o vídeo de hoje é de comprinha, a maioria é rosa, algumas são comprinha, outras são recebidos, gente, a Clu passou ali, recebidinhos fofos na cor que eu mais amo pra vocês. Então se você chegou aqui, caiu de paraquedas nesse canal, seja muito bem-vindo à casa de vocês, tá? Então, bora lá pro vídeo, gente. Gente, antes de começar esse vídeo, já deixa um likeão no começo do vídeo que me ajuda bastante na divulgação. Se eu deixar no seu like, já me ajuda bastante aqui no engajamento do canal, compartilha bastante com as suas amigas que amam cor de rosa, vamos conversar aqui. E é isso, gente, aqui nesse canal você vai contar comprinhas, rotina para o lar, dicas, tem muita coisa nova chegando, gente. Gente, comprei uma prateleira nova pra colocar aqui na cozinha pra fazer o cantinho, tá bela! E eu quero ver vocês me acompanhem também. Na minha sala eu também comprei um espelho camarim que vai chegar pra me começar a fazer o provadores das roupinhas, dos roupinhas, dos lookinhos que eu uso, né? Indicando pra vocês lojas e onde comprar essas fofuras. Então bora lá, gente, sem mais enrolação, né? Porque a pessoa que fala, mesmo tão doente, a gente faz demais, né? Eu vou começar mostrando pra vocês uns itens, que se você ainda não assistiu, lá no que canal, que canal mesmo, gente, porque eu tenho dois canais, esse é de vlog e o outro que canal é de loja. Eu mostrei pra vocês, deixa eu arrumar a câmera aqui. Lá eu mostrei pra vocês tudo sobre a Onix, como que é feito o processo de cerâmica, foi muito legal um ateliê de cerâmica que eu fui conhecer com a Sofia, foi muito show de bola. E é óbvio, eles me presentearam com as coisas lindas deles, que são únicas, gente, mas ninguém mais vai ter, só você. Não é aquele item que você acha em qualquer lugar. São peças feitas à mão, manualmente, lindas, e o processo do comecinho ao fim tá lá no outro canal. E aqui eu vou mostrar pra vocês os recebidinhos da Onix. Vou começar abrindo esse vídeo com os recebidinhos da Onix, que são maravilhosos, como vocês já estão vendo, é a da cor que eu mais amo, que é a cor de rosa. Gente, a cor até sumiu aqui já, né, que ela sabe que eu vou gravar, ela já até sumiu, gente, ela vai e volta. E vamos começar mostrando pra vocês esses itens da Onix, que eu ganhei lá da Pri. Um beijo, Pri, isso é maravilhoso, ela é a Barbie, gente, parece uma Barbie. E eu fiquei apaixonada, apaixonada, não vejo a hora de usar, né, eu fiquei segurando aqui pra gravar pra vocês, tanto pra cá, pra esse canal, quanto pro que canal também, pra mostrar pra vocês a lindeza e a delicadeza dessas peças que vocês só vão encontrar na Onix, tá, gente? Eu vou deixar pra vocês todas as listinhas na minha descrição do vídeo de todas as lojas que eu comprei, tá bom? E é isso, esse aqui eu ganhei, é recebido, olha. Tem, gente, eu perco até a fala, olha isso, olha esses baus, e vem assim, tá, querida? Vem assim, tá? Olha esses baus da Onix. Que é a coisa mais maravilhosa, muito a minha cara, combina demais com o meu larzinho aqui, né, gente? E vamos ter muitas novidades pra vocês. Olha isso, vou pegar um bausinho, baus, tigela, né? Bous? Não sei como é tigela, mas pra mim é baus, tigela, dá pra você fazer muita coisa, olha que lindeza. E claro, gente, eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes, né, dessa perfeição aqui nesse vídeo pra vocês. Minha unha quebrou, relevem os dentes, mas olha como é lindo. E lá na Onix tem diversas coisas, pra você que não gosta só do rosa, nem só de rosa vive a Barbie, né, gente? Tem um azul que tem um tonzinho cor de rosa que eu já quero também, e é muito lindo. Cada bausinho que estava saindo 20 reais, gente, olha que lindo! Olha o formatinho desse de coração. Imagina na sua mesa posta, gente, dia dos namorados chegando, ela faz no vermelho também, se você quiser. Olha que lindeza numa peça só. Olha esse coração. Pode ser seu, gente, pode ser de vocês também que estão me assistindo, vocês que querem revendedor, querem revender na loja de vocês, você que quer restaurante, quer ter uma lindeza dessa pra servir os seus pratos, ó, a Onix é a melhor opção, gente, olha que lindeza. Aqui tem o símbolozinho da Onix, e eu vi isso aqui sendo feito, gente, então confere lá no outro canal. Eu ganhei esses baus lá da Pri, né, gente, deixa eu virar aqui, colocar aqui de cantinho, fica melhor pra mim poder voltar. E também eu ganhei um kitzinho desses copos aqui maravilhosos, gente, olha que lindeza, olha que lindeza. Minha unha releve, que dá uma agonia, gente, quando a unha tá quebrada, quebrou ontem, quando eu fui pra minha só, acabou quebrando. Olha isso, deixa eu pegar mais um aqui. Olha o perigo, carinha, de não olhar. Olha que lindeza, aqui ela linhou um kitzinho com seis, gente, desses copos lindos, cor de rosa, e ela adivinhou, porque eu tava apaixonada nesses copos. Toda vez que ela posta, seguem ela lá no Instagram, arroba a Onix Cerâmica, e, gente, ele é todo rosa. Tem esse fundinho aqui, que eu amo, que lembra muito bambu, ó, super, né, combina com a minha cozinha, maravilhosa. E ele vem todo empaladinho, tá, gente? Vem soltinho, ele vem todo assim, ó, simbolozinho da Onix. Então faço o pedido de vocês, esse aqui, ela me falou que o kitzinho dele, com seis, tem várias outras cores, gente. Lembrando que esse aqui é pro resto da vida, tá? São cerâmicas de qualidade maravilhosa, eles usam produtos top, tá? Classe A, e esse aqui, gente, ela me falou que o kitzinho tava saindo 140, pra você comprar e ter na casa de vocês, gente. Pensou? Aí na casa de vocês, tomando uma água, servindo um suco, e lá tem muito mais itens, assim, maravilhosos, gente, os pratos delas, dela. Ai, eu preciso de um rosa, eu preciso, vou até encomendar o meu já, eu quero um rosa e um azul, que lembra, um azul parecido pitai, ele tem uma textura de pitai, só que não é a cor da pitai, mas é maravilhoso, gente. Então corram lá no Q-Canal, né? Esse vídeo vai sair primeiro do que o Q-Canal, espero que ele não saia com atraso, que eu tô gravando exatamente hoje, na segunda-feira, pra vocês, porque eu tava bem ruinzinha no final de semana, e não tava conseguindo, minha voz tava muito pior do que tava agora, do que está agora, então tava muito ruim não conseguir. Vão lá no Q-Canal, que sai às 19h, talvez esse vídeo vai com atraso, e assistam o passo a passo de como é feita essas lindezas. Eu fiquei assim, a Sofia fez também, gente, vão lá conferir ela fazer. Mais um item aqui da Onyx, olha que lindeza, vem essa fitinha aqui que é da minha amiga, o Elaine, que ela faz, ela tem uma gráfica. Ela tem uma gráfica, e ela faz essas fitinhas personalizadas, pra você que tá precisando personalizar, ela faz também. O Elaine é maravilhosa, amiga, amo você, tá no meu coração, coloquei ali no canto. Esse aqui, gente... Gente, já sei onde eu vou pôr. Como eu falei, eu vou fazer uma mudança ali na minha sala, porque eu quero fazer uma sala meio provador, porque o espelho lá de cima vai ficar muito escuro, e as meninas me pedem muito foto dos meus looks, da onde que eu compro, pra você que é lojista, tem loja de roupa, vamos fazer uma parceria, vem aqui, agora é a hora, viu, gente? Olha que lindeza, esse aqui eu não sei o valor, vocês vão ter que procurar a Pri pra saber o valor desse. Olha que fofo, dá pra você fazer um vasinho de flor, ou dá pra você colocar um cheirinho aqui, que no meu caso vai ser um cheirinho mesmo, e eu vou colocar na sala de até cima e vou colocar. Maravilhosa, a Onyx arrasa, tá aqui também escrito Onyx aqui embaixo, ó. Ó, ai gente, maravilhosos os itens de lá, e foi isso que eu ganhei lá, né, gente? Parceria, tudo de bom, né? E eu só faço parceria com pessoas maravilhosas, abençoada por Deus, e que eu sei que eu vou poder dar um retorno, se Deus quiser, e também tem um retorno muito bom, gente. Deus abre portas e janelas. Bora voltar a falar de itens para o lar. Comprei esses dois tigelas, da Mickey, do Mickey, né? Do Mickey cor de rosa, lá na Home 12, que é uma loja que eu também gravo lá no QCanal, então se vocês não me seguem lá no QCanal, corram pra lá, porque lá tem. E eu paguei 12 reais em cada um, comprei dois, ó. Que lindeza, gente, olha que fofo. Vou fazer um sorriso pra foto. Lindo, gente, apaixonada, fiquei apaixonada, 12 reais cada um, tá? Vou colocar aqui no chão, bem devagarzinho pra não quebrar, porque a minha ajudante tá lá em cima. E esse item agora eu comprei, gente, eu acho que foi na VIP 12, eu acho que foi na VIP 12. Ele é uma petisqueira, ó, ele é, ó, ele quase caiu aqui, gente. Ele é uma petisqueira de coração e ela vai encaixando. Então pro dia dos namorados é ótimo, e eu paguei 16 reais, gente. Com o nudo de petisqueira, quatro peças, ó, que legal. Ela vai se encaixando, vocês vão ver bastante aqui no canal, gente. Tô pensando em fazer uma coisa assim pro dia dos namorados, porque eu vou morar aqui em casa, né? Então isso aqui já é ótimo, olha que legal. 16 reais na VIP 12, gente, ó. Vou pular, vou pular. Esse aqui, parceria também, pra Paraíso do Real, que é minha parceira. Já tem muito tempo já, graças a Deus. É uma loja que eu amo muito, tem muitos itens maravilhosos lá. Compre assim que a gente super ama. Eu não vivo sem, gente. E nesses pratos aqui eu faço nada mais, nada menos. Os que eu tô com os negócios aqui, ó, tá sujinho porque eu não lavei ainda, tá, gente? Os pratos de coração. Ai, eu sou viciada. Eu tenho várias cores, tenho rosa, vermelho e o branco eu não tinha. O branco é um novo, novidade lá na parte do Real, gente. 1,50, ó. Mulher, menino, homem que tá me assistindo, 1,50 aqui, ó. Olha que lindeza, pra você que quer fazer uma mesa posta do dia dos namorados e tá com um orçamento mais pequenininho, não tem, né, gente? Não tem por que você não fazer. Aí é desculpa, porque olha isso. Esses pratos, 1,50 lá na Paraíso do Real. E eu sou extremamente apaixonada. Eu amo isso aqui, gente. É muito bom. Eu uso bastante. Depois num outro vídeo eu vou mostrar pra vocês que eu realmente tenho coleção das cores desses pratos. Eu amo 1,50, ó. Tem quatro aqui. Eu amo todas as cores. Lançou? Eu já quero, né? Já quero. Maravilhoso. 1,50. 1,50. Minha garganta já pegou agora. 1,50 lá na Paraíso do Real, gente. Ainda no Paraíso do Real, esse aqui que eu amo pra fazer salada. Maravilhoso. Esse aqui tava R$3,00, gente. Ou R$2,50. Não lembro. Mas, ó, rosinha, né? Porque a pessoa aqui ama rosa. Olha que lindão. Dá pra você fazer uma salada de maionese, uma salada de fruta. E esse aqui super salva a gente no dia a dia, gente. Eu amo os itens lá da Paraíso do Real, gente. Tem vídeo lá no Quer Canal também, né? Vocês sabem que tem vídeo lá da Paraíso do Real. Agora aqui eu vou pegar sem olhar pros lados, gente. Olhando pra vocês. Peguei. Uh! Aí coloca esse aqui pra não cair. Não cai. Esse item aqui maravilhoso. Lembra que eu falei pra vocês que eu usava de uma tesoura que eu queria que fosse cor de rosa? Mas, gente, a rosa tá em falta. Tem muitos lovers aí. As meninas que amam cor de rosa. E tá faltando rosa, gente, nos lugares. Eu fui atrás do rosa, mas não. Achei. Achei esse tonzinho de azul bebê que eu achei lindo. É que também dá uma combinação, como eu falei, e não só de rosa vive a Barbie, né, gente? E eu achei lindo esse tonzinho cor de rosa. Achei esse lindo, essa cor assim azul bebê. Ele vem uma faquinha, um negocinho de rolha. Esse pra abrir latinha, né? Latinha não, Karina. Abre as tampinhas pra você ver esse negócio. E a tesourinha que eu uso bastante aqui em casa. E eu achei super lindo. Eu acho que eu paguei 12 reais. 12 reais. Agora, isso aqui, gente, eu não sei pra que que é. Esse e-mail aqui. Vocês me explicam aí, se vocês for saber, né? Pra que que serve esse e-mail, porque eu não sei. Acho que foi 12 reais lá no barracão, gente. Esse aqui eu comprei no barracão. Mas esse e-mail serve pra alguma coisa. Só que eu não sei pra que que serve. Aí tem uma faca de legumes, uma tesoura, um abridor de garrafa, uma tesoura e uma faca de legumes. Material de aço inox. Achei legal, achei bonito. Aí não sei pro que que serve esse e-mail. Vou descobrir. Alguém vai saber, gente. Esse foi o item lá do barracão. Coloquei aqui no chão. Paninhos. Gente, tem uma coisa que eu amo aqui em casa. São esses paninhos pra colocar na cozinha, né? Na mesa. Que minha mesa é quadradinha, pequenininha. Fui na Pernambucanas e tinha lançamento da Pernambucanas. Eu vou trazer o vídeo pro canal pra vocês, lá no QCanal. E eu trouxe três pra mesa e dois paninhos de prato. Gente, eu sou a doida do paninho de prato. Eu sou a louca do paninho de prato. Eu não posso ver um paninho de prato cheio de frufru. Que eu não aguento. Eu quero trazer aí pra mim um pano de prato nunca vence. E os preços da Pernambucana são maravilhosos, né, gente? Eu gosto muito da Pernambucana. Bom, Pernambucana, as notas, gente, aqui do QCanal, gente, porque eu compro muito aí. Gostava ganhar um prêmiozinho de vocês, né? Gente, comprei esse pano de prato na Marri, tomando leite. Que linda a Chloe olhando. Um gato, o que é isso? Olha isso, gente. Pra mim abrir aqui vai ser meio difícil. Ó, tem os leitinhos aqui, né? E aqui embaixo é a Marri. Olha que lindo. Fala se não combina com a minha cozinha, gente. Eu amo o frufru. Eu não tive infância. Tive infância, mas aí eu quis fazer minha cozinha rosa, gente. Eu amo essa cor. Rosa, azul, com roxo. Fica lindo. Aí eu comprei esse aqui. E tá o preço aqui, ó. Ele saiu R$9,99. Da Disney, tá? Da Disney, gente. A gente é assim. A gente gosta, né? Peguei um outro todo rosa, que é da Marri também. Que é a coisa mais linda. Olha isso, gente. Olha esse rosa. Os macarrons. Tem a Marri aqui, que esse lacinho dela é lindo, maravilhoso, né? Olha que fofura. No rosinha. E fica lindo, gente. A gente também R$9,99. Então, os kitzinhos de lá, da Pernambucanas, agora estão Marri e Hello Kitty. A minha câmera tá um pouquinho... Deixa eu arrumar aqui. Melhorou. E aí, a Sofia vê esse paninho aqui. Eu fiquei apaixonada. Não, leva, 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 pelo amor de Deus. Porque eu adoro mudar os paninhos ali da minha mesa, né? Minha mesa é quadradinha, pequenininha. Ainda vou ter a minha mesa dos sonhos. Que é aquela bem grande, com seis cadeiras lindas e cor de rosas, né? Mas como eu ainda não tenho... Eu amo colocar esses paninhos na minha mesinha pequenininha, né, gente? Porque cuidado é tudo. Acho que fica fofo demais. Fica parecendo casinha de boneco? Fica, mas só boneca. Né, gente? Só boneca, nem ligo. Você acredita que tem gente que fala assim... E o Léo não liga, não? Juro pra vocês, gente. Tem gente que fala assim... E o Léo não liga? Que a cozinha é tudo rosa, que a casa... Gente, o Léo vai ligar pra isso. Porque quem manda dentro de casa aqui é a mulher. Entendeu? Eu mando aqui na minha casa. Se eu quiser azul, vai ser azul. Se eu quiser rosa, vai ser rosa. Ele nem liga. Ele manda lá na loja e eu mando aqui em casa. E é assim que funciona, né, gente? Então eu coloco tudo rosa. Ele não liga. Ele gosta também. Ele sabe que eu sou apaixonada. E ele me vê cuidando das coisinhas. Vê a mudança que, gente... Eu era nada pra agora. Porque eu não gostava de cuidar nada de casa, né? E aí, hoje ele vê que... Ui! Quase bati aqui na câmera. Hoje ele vê o cuidado que eu tenho com as minhas coisinhas. De frufruzinho, como fica. E ele sabe, né? Marido é assim. Ele fica feliz quando você tá feliz. O que é uma cor rosa, gente? Sem nada a ver. Mas eu conheço muito homem que não gosta, viu, gente? Já tive amigas aí que falaram... Ah, não. Você vai comprar panela rosa? Pra que panela rosa? Porque eu gosto. Quem cozinha só eu, ué. Oxi, se for zinhar também, ele não liga, gente. Homem que é homem não liga pra essas coisas não, sabe? Quem fica ligando muito pra essas coisas de cor aí é mulher, né? Mulher que gosta, não gosta de cor. Homem nem liga. Come no prato rosa, azul. Não com buquinha. Nem liga, gente. Então é isso. Aí a Sofia viu isso aqui. Eu fiquei apaixonada. Apaixonada, gente. Amei. Esse paninho de colocar na mesa. Eu só não sei se vai caber aqui pra vocês. Que é de tomar café, gente. Olha essa estampa, gente. Vou sair um pouquinho da câmera aqui. Olha isso. Olha essa estampa de croissant e um cafezinho. Coisa mais linda. Essa tonzinha de rosa com azul. Não é? Maravilhoso. Esse aqui foi 15 reais, gente. 15 reais. Deixa eu ver. Se foi 15. Aqui, mulher. 15 reais. Ó. 16 reais lá na Pernambucana faz a minha felicidade, gente. Olha pra vocês. E eu amei. Quando a Sofia viu branca, pega, 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 pega. E a Sofia sabe. É meio difícil saber, né, gente? Que cor que eu gosto. Mas eu gosto de várias cores, né? Mas rosa pra mim é predominante. Nas minhas roupas, na minha casa. Eu amo rosa. E assim, é. Aí, além desse, eu peguei um da Hello Kids. Que tá lindo também. Que ele também tem esse tonzinho de rosa. Ó. Ai, eu mostro pra vocês aqui, gente. Ó, Hello Kids aqui. Olha que lindo, gente. Ai, que fofura. Amém. Também foi 15,99, 16 reais. Que eu acho super baratinho. Esse espanhinho aqui. Lá na, na, no Pernambucana. Eu gosto bastante. Tanto nos espanhinhos quanto espanhinhos de prato. E pra finalizar, mais um espanhinho da Marie. Não sonhinho. Desmarri. A Chloe ali achando que eu troquei ela pra um gato agora, né? Olha que lindo. Esse tom de azul. Com macarrons. Carrons. Gente, eu sou maluca assim mesmo. Então, gente. Eu sou daquelas que quando gostam da peça na loja, eu grito. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu sou assim, tá? Eu sou exatamente assim. E a Sofia também, gente. Mas olha que linda ela. Estilo paninho de prato. Só que ela é no azul. 16 reais também lá na Pernambucana. Vai ficar lindo. Minha mesa vai ficar maravilhoso. Eu amo esses paninhos. Super salvo. Eu tenho vários. Até na Belha Féria tem. Né? Então, quando a Pernambucana sempre vai lançando. Eu tô indo lá pra pegar esses paninhos. Porque pra mim nunca é demais, gente. Comenta aqui se vocês também são assim igual eu. Porque pra mim nunca é demais. Pan de prato. Paninho de mesa. Nunca é demais. É, utensílios domésticos nunca é demais. Fofuras nunca é demais, gente. Tem sempre espaço pra uma fofura aqui. E eu não vejo a hora de montar a minha prateleira aqui. Que ela é tipo escadinha branca. O que que aconteceu? Eu comprei no Mercado Livre pela Madeira Badeira. Então, aí duas peças vieram quebradas. Eu entrei em contato com o vendedor, né? E eles falaram, não, a gente vai mandar. Mandar pra mim as fotos da peça. O código da peça. Enrolou umas duas semanas com isso. E aí, o que que aconteceu? Eles me entregaram um mês depois da peça. Eu paguei. Já era pra mim estar com ela montada. Eu tive que esperar um mês pra eles me mandar a peça que foi quebrada por uma nova. Só mandaram a peça. Seria mais fácil eles virem retirar toda e mandaram tudo novo. Mas mandaram só a peça. Então, vou ainda montar pra mostrar pra vocês. Gente. E é isso. Vamos para os próximos itens. Gente do céu. Eu ia para os próximos itens, mas eu vi que já passou de 20 minutos de vídeo. Então, vamos fazer a continuidade de coisas rosas. Tem panela rosa. Tem muita coisa rosa aqui, gente. Muita coisa fofa. Pra mostrar pra vocês num outro vídeo, tá? Ali já um spoiler de como ficou os potinhos com tempero. Eu não aguentei. Já coloquei o potinho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das comprinhas para o lar. Comprem também. Corram lá na Onix que tem muita coisa linda. E é isso. No próximo vídeo, na parte 2, eu mostro o resto dos itens. Porque tem coisa aqui, tem coisa lá. Tem coisa da Bela ainda que eu também quero mostrar pra vocês que eu vou colocar na prateleira. E tem coisa pra chegar da Shopik. Tem tanta fofura que eu tô comprando aqui pra equipar minha cozinha e deixar ela muito mais fofa. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já fica aqui nesse canal. Já se inscreve, ativa o sininho que você não perde nenhum vídeo novo, tá, gente? E é isso. Um beijo rosa. Cheio de... Cheio de frufru. Cheio de glitter. Cor de rosa pra vocês. E é isso, gente. Amo vocês. Obrigada por estarem aqui. Vamos bater mil inscritos aí. E bater as horas pra gente monetizar esse canal e fazer ele ficar mais conhecido ainda. E eu sei. Vou contar pra vocês, gente. Tem muita novidade chegando. Tô muito feliz. Deus tenha abençoado grandemente a minha vida. E eu desejo que Deus abençoe grandemente a vida de todas vocês que estão me assistindo. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo de comprinhas. Tchau. 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 Tchau.